Pessoal boa tarde Olha Quando eu falo a vocês Que a maneira com que eu na realidade Ando a guarda é tranquilo Porque eu não me preocupo com a sóção De desgaste da arma Aqui é a minha 45 Minha 45 Fui dar uma volta Para pular na casa do parente E ai Tomei banho do açude Ó Mergulhei dentro da água Tem nem água Roupa Molhada Molhada a roupa Vê se vai para espremer aqui Para tirar a água aqui Não dá mais que ela está seco Deixa aqui ó Tomei banho na praia E ai depois vou tomar um banho Um açudeco Um lago pequeno Aqui ó Nem em limpeza Eu vou fazer O que não precisa Vou tirar só o plástico filme velho E vou 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 na realidade Colocar o novo Ó Até o olho aqui ó Ó O olho ó E olha que eu deu Vários mergulhos ó Só o olho ó Dei vários mergulhos ó Só o olho ó Graças a Deus Ó Até o olho ó Esse plástico aqui Tá com água do mar E água de açude Passei muito tempo trabalhando com segurança Então o gosto sempre de estar prevenido Então coloquei Na cintura por dentro do Calção de banho E fui dar uma vez E fui dar uma vez Tomei banho de açude lá Dentro da água Tomei banho de açude lá 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 Então pronto, tá aqui ó Então Lá com o filme Segurou toda a água E se Deus o livre fosse pra esses lá Onde eu tava Era só puxar de dentro da cintura Porque a época de hoje a violência tá demais Não tem mais Não tem mais Se eu vou te dizer Segurança é segurança não Então Tirei a camisa Mergulhei Com o bergunte em tudo Mas tava com O brinquedo Né? Lá com o brinquedo guardado na cintura Então é o que eu digo sempre Andar prevenido É bom Primeiro fé em Deus Depois Andar prevenido Porque abaixo de Deus Isso aqui Evita Às vezes um monte de problema Sala das Medas do Brasil O vídeo bem curtinho Agora eu vou almoçar Pra daqui a pouco Descer pra oficina Pra No final do dia Fazer um vídeo Mostrando a vocês Dois materiais que eu vou montar Muito obrigado a todos Sala das Medas do Brasil Dizendo Eu sou o Bolsonaro Parou